Aproveita, então, pra traduzir o que tá escrito aqui, porque ele traduz. Peraí! Traduz o que tá escrito no jornal! De árabe pra português! Vai com o Márcio. É... Ômeba! Medaro! Ô Samara! Tá traduzindo? Ah, é... Tá... Onda... É cremada... É... Peraí, Terezinha, quem é cremada? Deve ser a pessoa que perdeu a sola do sapato. Queria... Dá licença aqui, comadre, um pouquinho. Deixa eu ler aqui. Deixa a minha comadre. É, vai lá, vamos mandar. Deixa a minha comadre. Vai mandar ver. Gente, gente... Gente, gente! Onda de Crimes assola a cidade. Foi roubada a coleção inteira das camisas da Copa de 1958. Todas elas autografadas que iam ser expostas hoje no jogo da seleção. Polícia entrega recompensa a quem encontrar as camisetas. Mano, pelo amor de Deus, isso daí é a seleção imortal, entendeu? Essas camisas assinadas pelo Zagallo, Pelé, Garrincha... E Rivellino. É, é Bellini, mano. Rivellino não é de 58. É não? Mas tem outras pessoas aí. Isso daí é de... Isso daí é de um valor, mano. Incalculado pra colecionador e pra quem curte futebol também. Mas eu te pergunto, como é que essas brusas vieram parar aqui na Zarabia? Pois é, mano. Tá escrito aqui, ó. Um shake riquíssimo. E roubaram o bagulho. Ninguém respeita mais nada mesmo, né? Dá licença, viu? No Serau não aconteceu um negócio desse, não. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, deixa eu fazer meu corre aí que eu não tô com a vida ganha, não. Vai. Fazer minhas entregas... Sanderson, o que é que tu tem ainda nessa caixa? Ah, então essa aqui é uma entrega que é o seguinte. É umas roupas, mano. Umas roupas assim, pros babuínos ali no deserto, né? Pra se defender assim do sol, entendeu? Eles vão andar ali no camelo e aí fica fresquinho. Vou até mostrar pra vocês, ó. Mostra. Vamos ver. Mano, é as camisas de futebol que foram roubadas. Sábio, se você mal chegou aqui na Zará, você já tá envolvido em coisa errada. Não, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô desacreditando. A camisa do Pelé não tá aqui, né, mano? Eles puseram na ordem errada. Mas eu tenho certeza que a camisa do Pelé uma hora estará aqui dentro. Deve ser a última. Pelo jeito, é a última. Olha! Mano, eu tô desacreditando que eu tô com a camisa autografada do Pelé na minha mão. Cara, a gente vai agora na delegacia, né? Ah, eu não posso ficar com ela, não? Você tá de sacanagem ficar com ela? Você quer fazer coisa errada? É. Não, né? Fora que esse crime aqui nas Arábias, o mínimo que pode te acontecer é uma prisão perpétua. Tia, é claro que eu tô brincando, né? Eu só tô aqui apreciando. Claro que nós vamos devolver isso daqui, entendeu? Pelo amor de Deus, ô. Eu vou lá na delegacia devolver. Tá bom. Olha aqui, ô, Sanderson. Eu vou lá dentro rapidinho, porque hoje eu tô a louca da roupa, né? Eu vou botar isso aqui na máquina, tá? Nós vai devolver, viu? É. Isso. E vamos lá na delegacia devolver isso. Vamos, que é certo, é certo, mano. É, certo, é certo. Tá certo, ó. Bata o palma pra ver com mais. É, gente. Então, rapidinho eu volto, tá bom? Tem que devolver mesmo. Coisa feita, ficar com a coisa dos outros que não é nossa. Ô, Sanderson, tem blusa dessa, né? É. Bastante, né? Tem de todos eles, mano. Bellini, mano. Essa, né? Newton Santos. Por que que tu não pega uma aí pra ficar? E aí, Terezinha, tá maluca? Eu vou devolver, entendeu? Eu não vou pegar pelo seguinte. Eu se amo muito pra ir preso. Haha.